Salve galera aí, beleza? Pessoal, fazer um vídeo que eu ainda não fiz e muita gente me pergunta sobre como que faz pra arrumar esse papel, esse envelope ou vinil, como você prefere chamar aí, muita gente também chama de plotter É o seguinte galera, esse tipo de material aqui que a gente utiliza nas case mods são feitos em gráficas ou seja, você vai ter que dimensionar o desenho que você quer, daí você manda pra gráfica e eles fazem impressão isso aqui nada mais é do que um papel, um plástico, não sei, tá mais pra um lado de um plástico pintado é um vinil que você faz, no caso, a colocação aí, pode ser utilizado não só em case mods isso aqui várias pessoas utilizam pra várias outras coisas, pode adesivar bancada, pode adesivar quadro, até sua mesa o que você, digamos, tem assim pra customizar, serve pra fazer nesse tipo de plotagem aqui nesse caso, vocês podem ver, né, que eu tô utilizando a skin da Asimov, que vai ter um projeto ou já teve, não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do projeto mas eu vou adesivar essa frente aqui, vai ser a frente da case mod, que eu tô utilizando um acrílico até, acho que é de 4mm, e vou utilizar cada parte ali, uma peça, né, você tem a frente, a lateral e a peça e o cover então, pra quem tem dúvidas aí, funciona da seguinte forma você faz o desenho, você utiliza o Corel aí, ou você utiliza o Photoshop e você dimensiona na medida que você quer o importante é o seguinte, quando você vai levar pra gráfica, você tem que levar na melhor qualidade possível senão seu desenho vai ficar todo distorcido e tal e quando é um tec de imagem assim, ó, o ideal é você pegar todas as cores no mesmo tom então, vocês podem notar que o laranja, o preto, no caso o branco não, porque ele não pinta, né o branco ele já usa o fundo da folha, mas o preto e o laranja eles são no mesmo tom então fica atento aí pra você não ter diferenciação de cor e tal, não fica muito legal um projeto e no mais é isso, a plotagem você vai levar pra gráfica e lá, geralmente, né, pelo menos aqui na minha cidade a gente já leva na medida certa e eles não mexem no desenho agora, dependendo da gráfica que você for, eles podem fazer alguma alteração e tudo então, no mais é isso, eu vou tirar aqui pra vocês verem e o ideal, pessoal, é você não ficar tocando muito aqui, ó primeiro você deixa secar, no caso a gráfica me entrega aqui rapidinho depois você deixa uns dois dias secando, né, porque ele pode vir a manchar, pegar digital e tudo então você deixa ele secando e depois que ele fica pronto, você aplica aí aonde você for colocar seja na case mod, seja em qualquer lugar é basicamente isso, ó ele é um adesivo, nada mais e nada menos que um adesivo colante aqui, ó ele é bem fininho e a medida não tem limite, galera depende da máquina e da gráfica, né você pode fazer de meio metro, um metro, sei lá depende da máquina que você vai ter aí na sua cidade e fica um acabamento bem legal, bem bonito, por sinal galera, estamos aqui no Google Imagens, né, pra mostrar pra vocês como que vocês escolhem as fotos na arte, né pra você colocar na sua case mod em si não tem segredo, pessoal basta você procurar, assim, imagens de boa qualidade tenta pegar com uma densidade de pixel mais alto pra não ter distorção na hora de levar lá pra gráfica, né geralmente eu pego, assim, vocês podem ver, ó, que 1080p já vai ter uma qualidade muito boa mas quando a gente não acha de nenhuma forma, tenta pegar pelo menos 720p menos que isso já não fica tão legal assim, ó tem uma arte legal aqui, tem outra aqui e tal então é basicamente esse modo de seleção que a gente faz pra colocar a arte na case mod e tem várias artes, né, pessoal de acordo com o tema que você vai escolher então espero que vocês tenham gostado até mais, fiquem com Deus e fui!